Tchauzinho, inverno! Olá, Rio! O que você está fazendo aqui? Eu tô de férias! Eu também! Zeca, o Brasil é grande o bastante pra nós dois. Então eu te ignoro e você me ignora. Eu já estou te ignorando, chapa. Tchau, tchau, tchau! O que o senhor achou? Uma mensagem na garrafa. Mas aqui só tem um monte de símbolos. Consegue entender alguma coisa? Ah, é a onça de Jade. O senhor achou um mapa para a lendária onça de Jade. Onça de Jade? Isso é muito bom, né? Ah, é? Sim, senhor. Mas a onça está escondida na mata atlântica do rio. É fácil se perder. Pode me ajudar a achar? Ah, Luiz pode ajudar a achar qualquer coisa. A não ser que não queira ser achada, é claro. Prazer em te conhecer, Luiz. Eu sou o Pica-Pau. Então parece que alguém achou o mapa do tesouro. É por aqui, senhor. E aí, o que acha? É muito lindo por aqui. Eu vou deixar o cabeça de pedras me levar para o tesouro. Então eu roubo tudo bem debaixo do bico dele. Bom, parece que a gente está no primeiro marcador do mapa. Eu posso voar, mas como levamos você para... Eu balanço. Bom, fico feliz de entrar no balanço das coisas também. Uhul! O mapa diz que temos que passar por aqui. Eu espero do fundo do coração que a onça de Jade vale a pena. Ah, mas vai valer pra mim. Não se preocupe. Às vezes essas cavernas têm bichinhos vivendo nelas. E às vezes tem bichões também. Eu vou tentar lembrar disso na próxima vez pra nunca mais entrar numa caverna escura. Foi um prazer conhecer você, amigo. Nós vamos sair daqui inteiros, Luiz. É só fazer o que eu faço. Eu tenho que admitir, foi bem divertido. Exceto pela parte do aracnídeo carnívoro gigante. E eu fiz xixi nas calças. Eu fiz xixi nas calças. A onça de Jade está no topo de uma cachoeira. Mas precisamos de transporte. Bem-vindo a bordo do SS Fica-Pau. Por favor, cuidado onde pisa. Mudança de plano. Beca! Eu faço questão de mandar notícias suas para a onça de Jade. Devolve isso! Não se preocupe, Pica-Pau. Eu lembro o caminho. Um macaco nunca esquece. Eu achei que o elefante que nunca esquecia. Elefantes esqueceram que aprenderam a se lembrar com os macacos. Não se preocupe, Pica-Pau. O chão tá rico! Ei, peraí. Não, não vai não. O tesouro é meu. Isso é meu! Peraí. A onça de Jade é... Um restaurante? Quer dizer que a mensagem da garrafa era... Propaganda! Bem esperto, hein? Não tem tesouro? Não há maior tesouro do que compartilhar uma boa comida com um novo amigo. Falou bonito, Pica-Pau. Não há maior tesouro do que compartilhar uma boa comida com um novo amigo. Legenda por Sônia Ruberti